O Buda Sakyamuni Contam que o Buda Sakyamuni o Buda Sakyamuni histórico porque houveram outros Budas antes dele e existiram outros depois dele mas ele é o mais famoso é o mais divulgado, é o mais conhecido mas então contam que o Buda abandonou todo o paraíso que ele vivia porque ele entrou em contato com a realidade e percebeu nessa realidade o sofrimento e alguma coisa dentro dele não gostou daquilo que ele viu não gostou do sofrimento então ele empreendeu uma jornada para solucionar isso para buscar um caminho uma forma de transcender esse sofrimento e estruturou realmente uma doutrina filosófica muito útil muito importante que eu gosto muito tem muitas muitas habilidades que foi o Budismo mas eu diria que esse trabalho todo do Buda ele é uma perspectiva ou seja se é uma perspectiva não é a perspectiva não é a única perspectiva que existe eu diria que o trabalho do Buda e de outros Budas depois dele que divulgaram esse conhecimento ele vem como uma experiência como uma forma de se viver de se viver de se viver aonde de se viver o que de se viver dentro dessa estrutura que é esse planeta que é onde nós estamos a Terra que é uma uma perspectiva de vida dentro desse planeta dentro desse universo físico material que nós temos é uma uma perspectiva onde você transcende essa matéria ou seja você vai para outros níveis de consciência processos como despertar iluminação e assim por diante né parte transpessoal vamos adiante do nosso ego da nossa mente ok mas é como se você entrasse em um parque de diversões e você escolhesse um brinquedo talvez um brinquedo um dos brinquedos mais elaborados mais procurados mais aclamados procurados acho que não não dos mais assim motivadores talvez e você entra naquele brinquedo e você domina você aprende o brinquedo tudo que que ele faz e esse brinquedo como como prêmio como brinde te dá a saída do parque que é o processo de iluminação usando essa analogia nós temos outros brinquedos que também nos conduzem a sair do parque e eu gosto muito dessa ideia do planeta e do universo que nós estamos como um parque de diversões mais tarde eu falo um pouco mais sobre isso não é o foco hoje ok então o que o buda descobriu foi um brinquedo especial que conduz ele para fora do parque por que que vai conduzir para fora do parque? porque no parque de diversões estão incluídos amor e ódio dor e prazer noite e dia ou seja está incluído no parque de diversões e é uma das prerrogativas para que esse parque funcione se nós tirarmos isso fora o parque desaba a dualidade a dualidade é um dos pilares da nossa existência física a dualidade não é um brinquedo mas ela está presente em todos os brinquedos e a maioria de nós se diverte nesse parque passando por todos os brinquedos né quem nunca foi num parque e não entrou dez vezes na fila da montanha russa por que? porque enquanto a gente não esgota aquele brinquedo aquela emoção que aquele brinquedo gera quando a gente não esgota o prazer ou a dor ou o sofrimento ou a angústia que aquele brinquedo gera porque a dualidade vai estar presente o brinquedo não vai trazer apenas o prazer ele vai trazer alguma coisa em oposição enquanto a gente não esgotar a gente não vai para um outro brinquedo é claro podemos usar três, quatro brinquedos ao mesmo tempo e nós fazemos realmente isso nós somos pais de família nós somos políticos nós somos professores filhos nós temos filhos ou não temos filhos e nós temos família e assim por diante a gente desempenha diversos papéis e são diversos brinquedos disponíveis no planeta quem usa esse brinquedo é esse corpo físico a mente processa a mente trabalha o ego lida com essas coisas todas quem aproveita é a consciência aproveita é a consciência a mente se foca num lado da balança num lado da dualidade o bom o legal o prazeroso o que dá alegria e assim por diante e tenta esquecer o lado negativo a consciência não a consciência que é os dois lados ela que é a experiência toda e aí surgem conflitos entre a mente e a consciência porque uma quer negar um lado e a outra quer aproveitar os dois então o que o Buda descobriu e ofereceu para nós através do budismo é um brinquedo em particular que nos leva para fora do parque a iluminação é sair do nosso parque é sair desse mundo que nós vivemos todos os brinquedos todos os demais brinquedos perdem a graça quando nós nos iluminamos por isso que se fala que rompe a roda de reencarnação não se volta mais por quê? porque perdeu a graça não se volta porque vamos dizer assim não se quer mais porque perdeu a graça e aí a gente não vai querer porque perdeu a graça alguns até tentam voltar encontram alguns brinquedos mais elaborados o próprio Líria espiritual é um brinquedo extremamente elaborado extremamente raro muito difícil de você conseguir vaga nesse brinquedo a fila deve ser imensa procura talvez não seja tanto assim proporcionalmente a população mas mesmo assim a procura deve ser imensa por um brinquedo que te permita ser um líder espiritual um líder religioso que vai ter um impacto na vida de muitos seres então com essa essa descoberta do Buda dessa questão do sofrimento motivou ele a sair disso tudo surgiram algumas coisas interessantes deu margem para que a mente usasse isso de uma forma a tentar negar o sofrimento mas só que a mente se perde nesse processo e se desgasta nesse processo nós adoecemos nesse processo porque não tem como negar o sofrimento o sofrimento faz parte dessa dualidade e faz parte de todas as letrinhas miúdas do contrato que a gente assina quando vem para cá o contrato que a gente assina quando vem para cá diz que nós vamos ter prazer e dor mas não nos impede é claro com toda certeza a gente está vendo por aí as pessoas agindo dessa forma a negar a dor a não querer aceitar a dor a não gostar da dor a fugir da dor a qualquer custo certo? então reclamar depois de estar aqui é possível não tem problema só que não tem como escapar disso se você negar o sofrimento você nega o prazer você nega a alegria você nega todo o outro lado que está envolvido e é um mecanismo trincado não é só sofrer e ser feliz está envolvido muitas coisas muitos sentimentos muitas emoções agora a nossa mente racional nosso ego não entende isso não aceita isso a maioria das pessoas que chegar a assistir esse vídeo e ponderar sobre o que eu estou falando vai negar vai bloquear isso vai cancelar o vídeo vai desistir ela vai buscar outra coisa porque ela não vai conseguir lidar com essa informação a mente não aceita isso a mente aceita o amor a alegria a felicidade as nuvens coloridas algo do doce do outro lado a mente não aceita só que é um trabalho nosso no caminho dessa iluminação no caminho desse trânsito pessoal é melhor incluir esse lado negativo da dualidade e acolher esse lado negativo não não mais lutar contra ele porque lutar contra alguma coisa é dar força para essa coisa não mais considerar aquilo como algo a ser eliminado apagado destruído pulverizado não mas como algo que precisa ser acolhido dentro da gente como parte da nossa dualidade intrínseca e não necessariamente algo que precisa se dar vazão muitas pessoas em alguns momentos de descontrole matariam outra tranquilamente está dentro da gente isso essa agressividade voltou a razão a pessoa se questiona mas como é que eu fui capaz de pensar isso como é que eu fui capaz de desejar isso e ninguém praticamente pode dizer sem consciência em honestidade consigo mesmo que em algum momento não desejou a morte de outro um momento de raiva pura completa que assomou a nossa consciência tomou conta de tudo você não desejou o mal para alguém se arrependeu se penitenciou se suplicou a Deus perdão misericórdia e tudo mas você sentiu isso e estava lá dentro da gente negar esse sentimento negar isso não vai fazer com que ele desapareça é a grande questão da sombra a psicologia nos trouxe então negar os sentimentos ruins não vai fazer com que ele desapareça ninguém vira bonzinho porque nega o sentimento ruim ou porque controla o sentimento ruim acolher o sentimento ruim é entender que ele faz parte da gente entender que ele está lá dentro que ele tem as suas necessidades é não negá-lo mas é também controlar ele para que ele não se manifeste de qualquer forma é também canalizar essa energia de uma forma positiva então você está com raiva de alguém você vai lá e sofre o travesseiro você vai lá e faz uma corrida de 5 km você canaliza aquela energia de raiva, de ódio desprezo, seja o que for em alguma coisa e você trabalha essa energia então você não precisa necessariamente manifestar aquele ódio pela pessoa não precisa necessariamente deixar de sentir mas você está usando essa energia de uma forma mais interessante mais inteligente esse é um processo válido então o sofrimento ele vem sendo mal interpretado ao longo de toda a existência humana e está chegando uma época está chegando um momento em que a gente está despertando que muitas pessoas estão despertando e essas pessoas estão começando a perceber isso de uma maneira diferente estão começando a perceber que o sofrimento não deve ser tratado dessa forma que a dualidade não é uma simples ilusão que a mente cria ou que... não, não é a dualidade está presente no mundo faz parte dos brinquedos a dualidade nós podemos ir além dela, com certeza mas existem milhares de pessoas que ainda estão envolvidas nisso e estão se divertindo com essa dualidade e realmente é uma diversão você até pode dizer puxa, para mim é diversão é para uma praia para uma outra pessoa diversão é infligir sofrimento em alguém e é válido isso e existe isso olha para o planeta você vai ver e para algumas pessoas diversão é receber o sofrimento de alguém sofrer porque alguém fez alguma coisa e olha a quantidade de gente que vive em si e é isso ao longo de toda a história e você vai ver que isso também é uma coisa natural do ser humano também é natural de todo esse universo que nós estamos envolvendo não é só isso que existe a ilusão está em achar que é só isso que existe não, não existe só isso, existem mais coisas existem outros brinquedos mais elaborados existem outras funções para a nossa mente e para a nossa consciência que nós vamos precisar descobrir com certeza só que essa descoberta não pode ser atingida se você negar negar a nossa sombra ou seja, tudo aquilo que nós não gostamos de nós mesmos tudo aquilo que nós não gostamos na humanidade a gente negar não vai nos tornar pessoas iluminadas pessoas despertas a honestidade e a franqueza consigo mesmo identificar dentro da gente todo esse lado negativo que faz parte do ser humano é um dos passos em direção ao despertar mais completo o próprio ego que é uma instância psíquica nossa coitado nos últimos anos o que a gente vê de gurus e de mestres professores mentores, coisas e tal trucidando o ego matando o ego, liquidando pulverizando explodindo uma bomba atômica no ego para destruir ele é imenso desculpe-me a sinceridade de todos eles mas é equivocado nós precisamos transcender o ego ir além do ego mas isso não implica em aniquilar o ego ele está presente dentro dos limites dele necessário para esse momento de consciência no planeta necessário foi uma evolução dessa nossa consciência e ela vai continuar indo além dele a outros níveis destruir ele não vai resolver vai ser uma briga vai ser uma luta cansativa que vai exaurir a nossa energia que vai exaurir a nossa vontade e não vai nos levar a lugar nenhum como um cachorro correndo atrás da própria cauda não vamos sair do lugar então o sofrimento é algo assim uma pedra de toque falou o sofrimento as pessoas reagem a mente reage e no entanto existem tantos sofrimentos que nós aceitamos com maior prazer porque sabemos o benefício que vamos gerar sabemos o que nós vamos conseguir com aquele sofrimento sabemos o quanto é importante sofrer aquilo e depois receber alguma coisa seja um sistema de recompensa seja um brinquedo diferente do parque a mente aprende e usa quando é conveniente ela aceita a dor ela aceita o sofrimento ela aceita o assédio moral ela aceita toda a negatividade porque ela vislumbra alguma coisa não necessariamente uma coisa boa uma revolução mas é apenas o brinde que o brinquedo oferece quando você completa o brinquedo você recebe aquele brinquedo certo? é uma questão complexa para a maioria mas a partir do momento que a gente começa a pensar e ponderar essas coisas que eu venho trazendo vocês vão ver que é algo muito simples muito tranquilo que apenas a nossa mente é que insere tantas e tantas variáveis na questão que ela se torna realmente uma equação complexa que dificilmente a gente consegue resolver mas isso também é um brinquedo a mente tornar complexas as coisas simples é um brinquedo boa parte do meu trabalho antes aqui quando eu trabalhava como professor era o de simplificar as coisas para as pessoas eu poderia abordar as questões que eu tratava em aula de uma maneira extremamente complexa extremamente difícil e criar uma aura ao meu redor como uma pessoa muito inteligente muito capaz especial e deixar o aluno na ignorância se achando menos se achando incapaz se achando insuficiente mas o meu trabalho o que mais me motivava como professor era essa simplificação coisa que eu busco também com esses vídeos não é meu objetivo aqui entrar em detalhes complexos a termos difíceis e tornar a equação tão complexa e tão cheia de variáveis que as pessoas que vão assistir que vão ouvir o que eu estou falando vão se sentir perdidas vão se sentir que tem alguma coisa mas não vão conseguir aproveitar então simplificar todos esses processos mentais é muito interessante é muito útil tanto para mim quanto para as pessoas então por isso que eu não uso termos muito complexos termos muito técnicos não tem necessidade de investir em produções em criações em aparência nada disso isso tudo são brinquedos isso tudo são divertimentos para nossa mente seja gostando ou não gostando seja negando seja aceitando tudo é um brinquedo o processo de simplificar esses conhecimentos todos e traduzir isso de uma forma acessível prática é um brinquedo mais interessante mais libertador então grato a todos por enquanto até a próxima